Olá meninas, tudo bem? Estou aqui com alguns produtinhos da Ruby Rose que eu recebi esses dias E resolvi testar aqui com vocês, já que todos esses produtos são produtos pra pele Fico muito grata quando a marca reconhece, nosso trabalho incentiva de certa forma Até porque é muito difícil ter que acompanhar, investir, comprar tudo que sai Ter esse carinho, ter esse apoio é super gratificante Vou destacar alguns que vieram que não são pra cuidados da pele sem maquiagem Primeiro que é o lápis delineador prova d'água Que inclusive estou usando nessa maquiagem aqui de hoje Eu fiz com esse lápis Ele tem uma pigmentação surpreendente Fácil de pegar na pele, fácil de aplicar Olha como é preto Pra quem gosta de delineador fininho, não é dos mais práticos Já que a sua ponta começa a arredondar de uma forma um pouquinho mais grosseira Pra fazer um delineado mais detalhado E mostrei até um teste lá no Instagram O qual eu esfreguei na água, esfreguei bem, gente E realmente ele não sai com água É um dos lápis mais resistentes que eu já testei Algumas meninas perguntaram se funciona na linha d'água Sim, ele funciona, mas não resiste Porque a linha d'água já é cheia de líquido Ela já é molhadinha E ele precisa de alguns segundinhos pelo menos Pra poder secar na pele E aí sim se tornar resistente Outros produtos que vieram foram os iluminadores líquidos Eu tenho quatro opções daquele iluminador tipo gloss Inclusive já mostrei resenha pra vocês aqui no canal De uma das cores que eu comprei Que na minha opinião é minha favorita Apliquei os quatro aqui no doce da minha mão Não sei se vai dar pra vocês verem O seis é bem douradinho O cinco é mais pra rosê O dois é bem branquinho E o um é branquinho também Mas tem um fundinho de rosa Dos quatro aqui, o que eu mais gostei foi o cinco Esse mais rosêzinho O legal desses iluminadores Até como eu mostrei pra vocês na resenha Que dá pra usar tanto na pele Quanto na pálpebra móvel Quanto sombra iluminadora Eles enviaram duas caixinhas de produtos E cada uma veio com demaquilante bifásico Demaquilante bifásico express Face, lábios e olhos Pra todos os tipos de pele Remove maquiagem Limpa e hidrata Oil free O tom da embalagem lembra muito Rose Gold Eu achei a embalagem bonita Antes de remover Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esses dois produtinhos Eu tô bem curiosa Inclusive a Natália Já pediu pra fazer resenha de um deles Que é o Serum Potencializador Magic Fix Que pode ser utilizado como prime Como diluidor de base É tipo um óleo Vem numa embalagem em conta gotas Assim como a maioria dos olhinhos Embelezadores que são lançados Já utilizei na maquiagem de hoje Como pré-maquiagem Uma das suas funções Hoje foi a primeira vez Que eu utilizei esse produto E o que eu posso dizer pra vocês É que a pele tá bem enveludada Tem um combo de produtos aqui Não testei ele sozinho Não deixa a pele oleosa Achei bem interessante Mas estruturalmente eu conto pra vocês O que eu achei E veio um que tem função Meio que de tratamento facial Que é o Serum Facial Pro-Age Renova Seu uso diário indicado Para duas vezes ao dia Retarda os sinais de envelhecimento E garante uma ação preventiva E reparadora em toda a pele Melhorando seu equilíbrio natural O produto é indicado Pra todos os tipos de pele Requer um cuidado Requer uma análise mais específica Já que ele tem como função Tratar a pele Olha a embalagem de conta-gotas Assim como a maioria dos olhos Como eu já disse O tom Rose Gold Mais uma vez aqui Que eu acho lindo E é isso Vou testar Agora sim Vou remover a maquiagem Pegar aqui o bifásico E começar Mas a maquiagem tá saindo sem esforço É mais fácil Que com a água micelar Eu deixei o olho desse lado Pra vocês verem o quanto demaquilou No decorrer da aplicação Parece que ele é bem oleoso Sim Dá uma Você passa o dedo Você sente uma textura oleosa Mas Passado alguns minutos A pele fica sequinha Pele limpinha E até uma sensação meio viciosa Deixa eu terminar agora Esse outro olho Olha gente Delineador prova d'água Tranquilo Com a água ele não sai não Já te digitei Agora vamos pra uma limpeza mais profunda E eles enviaram também O sabonete mousse Facial de limpeza Mais uma novidade da marca E confesso que eu fiquei bem curiosa Quando vi as meninas compartilhando Tem duas versões Uma é nuvem de algodão A versão azul E tem a versão frutas vermelhas Rosinha Aqui diz que é revitalizante Demaquilante Antioxidante E hidratante É um sabonete mousse Que limpa a pele sem ressecá-la Aplique a espuma sobre as mãos Com a pele úmida Espalhe pelo rosto Enxague com água bem abundante Testei logo os dois de uma vez Gente Limpo muito bem a pele Pra primeiro teste Sensação compatível Com algumas marcas conhecidas Aí no mercado de farmácia Inclusive durante um tempo Eu usei muito Esse estilo de sabonete da Nivea Muito bom inclusive Sensação na pele limpa Refrescante Revitalizante A minha fragrância favorita Foi a nuvem de algodão Gostei dessa aqui Não que essa não seja boa Mas entre as duas A minha favorita Foi essa azulzinha Agora eu vou usar Água termal Também lançaram duas versões A azulzinha é sem fragância E tem a versão rosa Que é a fragrância de coco A promessa não foge das tradicionais O uso diário Suaviza os traços E propõe luminosidade A sua pele Deixando-a saudável Hidratada e radiante Eu já testei a rosinha E confesso gente Que essa fragrância de coco Pra uma água termal Assim não me agradou muito Mas é aquilo Vai ter cada um Na minha opinião O bom é de não ter realmente fragrância Deixa eu Esse sem fragância É a primeira vez Que eu utilizei Na primeira borrifada Eu senti o cheiro de De alumínio Acho que Da embalagem por dentro Não sei se é sempre assim Porque é a primeira vez Que eu usei Pra finalizar Esse Primeiras Impressões Só com os cuidados faciais Também lançaram Uma linha de tratamento facial Recebi essa maletinha aqui Com a linha completa O qual eu fiquei chocada São muitas funções Muitos produtos Inclusive adiantei lá no Instagram Que eu ia esperar um pouquinho Pra compartilhar Até porque Eu tô em fase de teste Com aquele produto facial Da Nivem Não consigo misturar vários produtos Porque acabo não vendo resultado De quase nenhum Acho bem bacana A Ruby Rose Tá com essa função De ampliar a sua linha Esses produtos Essa linha é separada Em três segmentos Pelo que eu pude ver Ultra hidratante Que é a linha toda rosê Lift Mass Tem a máscara facial Ultra hidratante Achei muito bacana A embalagem A apresentação Esse em conta gotas Que é o Serum Revitalizante E tem esse creme Revitalizante Específico Pra pescoço e colo Também ultra hidratante Tem a linha Perolada Que é composta Pelos mesmos produtos Que tem apenas A função hidratante Então vem a máscara facial Pescoço e colo Nessa bisnaguinha E o hidratante Em conta gotas Pra finalizar Tem a linha Bronze Que já é específica Pro controle da oleosidade Então quando vocês veem Essa cor aqui É pra quem tem pele oleosa E a mesma coisa Pescoço e colo Lift Mask E o Serum Revitalizante Tirando esse aqui Que é pescoço e colo Eu senti falta De uma ordem específica De aplicação Desses dois Porque basicamente Eles tem praticamente A mesma função E como a pele tá limpinha Eu vou finalizar Esses cuidados Com a versão Ultra hidratante Vou começar aplicando O Serum Usando pela primeira vez A fragrância é boa Suave Essa semana Sem falta Eu libero a resenha Da Nivea E aí eu passo a utilizar Esses produtinhos Pra contar melhor Pra vocês o resultado Óbvio Sofre super rápido Vou aplicar Um pouco dessa máscara E ela tem uns brilhinhos Uma cintilância Parece um gel Com uma textura Um pouco mais suave Não sei se é certo Fazer isso aqui Mas eu tô fazendo Porque ambos Têm praticamente A mesma função Tô sentindo Uma leve ardência Com esse último creme Não é ardência É tipo um fresco Ele também absorve Super rápido Assim como o Serum Pra uma versão Ultra hidratante Eu tô achando A textura bem seca Senti falta De uma pegada Mais hidratante Enfim Vou testar mais Mas por fim Resultado da pele Super positivo Limpinho Hidratada Cabe-me agora Testar todos Esses produtinhos De melhor Pra depois compartilhar Com vocês Muitas vezes Eu esqueço de comentar Mas lembrando Que quem é seguidora Tudo é Beleza E realizar compras No site da marca Através do cupom Hashtag Tudo é Beleza Você ganha 5% De desconto Nas suas compras Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça E clique aqui No gostei Pra saber que você gostou Vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau